Música Amado e amada de Deus, hoje dia 7 de janeiro, sábado, já primeira semaninha do ano de 2023, já está chegando ao fim e aqui nós colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de Deus nosso, o Pai, o amor de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja sempre convosco. Com alegria nos encontramos para poder meditar mais uma vez a palavra de Deus. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Cana da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala então chamou o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós somos introduzidos a uma festa de casamento. Uma festa de casamento lá em Cana da Galiléia. E quando eu estive em Cana da Galiléia, eu fui lá numa igrejinha, né? Fui com um grupo e lá em Cana, quando você faz essa viagem para a Terra Santa, os casais costumam renovar os seus votos de casamento, né? E a câmera eu acho que está torta. Sei lá. Vamos ver se ficou melhor. Aí. Pronto. Ainda estou vendo torta. E aí, qual que é a beleza dessa palavra? Nem dá para falar tudo, mas eu acho que assim, a festa de casamento é algo muito importante, né? Por mais que a gente esteja olhando aqui para a questão do vinho e da água sendo transformada em vinho, O vinho, ele simboliza a alegria, entende? Então é como se, através dessa palavra, a gente fosse convidado a entender que Jesus, ele quer nos conceder a alegria e a melhor alegria. No entanto, o vinho bom, o vinho melhor ficou para o final. Jesus, ele nos dá a melhor alegria. E é tão bom quando a gente já faz essa experiência da alegria em Deus, da alegria de sermos cristãos. Mas preste atenção. São muitos pontos que a gente precisa falar. O vinho acaba. Quem percebe que o vinho acaba? A mãe de Jesus. A nossa mãe, Maria. Maria é aquela que está atenta. As nossas necessidades. Aqui está o fundamento da intercessão. Da intercessão de Nossa Senhora. Nós fundamentamos a intercessão de Nossa Senhora, principalmente nesta passagem. Ela é a que dá o pontapé para que Jesus realize o primeiro milagre. O primeiro milagre faz o início da missão salvífica de Jesus. Está aqui, o primeiro milagre que Jesus realizou. Quem que pediu o milagre? Nossa Senhora. E pediu para quem? Para aqueles que estavam se casando. E é por isso que a gente também pede a intercessão de Nossa Senhora. Oh, Mãezinha. Leva lá para Jesus o meu pedido. Eu deixo bem claro. Por mais que outras denominações vão falar que a gente fica adorando, que a gente fica pedindo para Nossa Senhora fazer milagres. Nós nunca falamos que Nossa Senhora faz milagres. Nunca. Nós nunca colocamos Nossa Senhora como deusa. Não. Nós colocamos Nossa Senhora como intercessora. Ela é a mãe de Jesus que está atenta à necessidade dos seus filhos. Ela é a nossa mãe. Então, não tenha medo de pedir a Nossa Senhora. Um dos milagres mais lindos que muitas vezes eu vejo, tem ali a mão de Nossa Senhora. O dedinho de Nossa Senhora. Ela está ali, ó, dando um jeitinho de levar até Jesus. Aí está a grande beleza. Aí está a grande beleza. E aí, então, quando ela faz isso, ela chega para Jesus e fala, olha, filho, eles não têm mais vinho. Jesus fala, mas não chegou a meia hora. A mãe não dá ouvidos. E é difícil falar não para o pedido de uma mãe. E ali, então, Maria se vira para os mestres Salas, ali fala, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Olha que ensinamento belíssimo que Nossa Senhora nos concede para que a gente entenda como que a gente consegue milagres. Qual que é o caminho para se obter milagres? Porque muita gente fala assim, ah, eu peço uma graça, eu não consigo, eu nunca consigo. O que está acontecendo? Nossa Senhora está dizendo, ó, sabe qual que é o caminho? Você precisa não só pedir, mas você precisa fazer, né? O que Jesus te pede. Talvez é o primeiro ponto que você precisa olhar. Estou fazendo o que Jesus me pede? Estou fazendo o que Jesus me pede? É o primeiro ponto. E ali, então, eles começam a fazer o que Jesus pediu. Jesus falou, olha, vai encher as talhas de água. Havia ali seis talhas de pedra que era para purificação. Cada uma cabia cem litros. Jesus pediu para enchê-las. Eles encheram até a boca. Gente, isso é muito significativo. Não tem torneira, né? Não tinha encanamento. Não tinha. E ali, eles, né? O fato de ter seis talhas, então são seiscentos litros. Gente, seiscentos litros é muito. Jesus pede para encher. Eles podiam, talvez, colocar um pouquinho. Ah, cabe cem litros? Põe vinte em cada. Eles encheram as talhas até a boca. Isso quer dizer que eles fizeram o máximo. Eles deram o melhor. Segundo ensinamento. Para que eu consiga um milagre e uma graça em abundância, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que fazer o meu melhor. Se você é ainda aquele cristão que faz o mínimo, ó, não vai acontecer nada. Fizeram o melhor. Encheram até a boca. Jesus vai ali, fala para eles levarem aquela água para o mestre sala, né? É, porque eu estou confundindo. Eu falei mestre sala para aqueles que estavam servindo. Eu confundi. Aí fala para levar para o mestre sala. Quando os que estavam servindo levam a água para o mestre sala, você entende que ali também está demonstrado a fé? Eu preciso ter fé. Eles colocaram água na talha. E quando eles levam, eles precisam ter fé que aquilo se transformou em vinho. Mas quem fala que transformou em vinho? O mestre sala. É isso. É poder caminhar na fé. E ali então, eles falam que o vinho melhor ficou para o final, ou seja, a alegria que Deus vem nos conceder é sempre a melhor. A bênção de Deus é sempre a melhor. Quando nós oferecemos o nosso melhor. Quando nós colocamos também Nossa Senhora. Então, que eu possa, neste dia, nesta nossa oração, nos colocar na presença de Deus e nos comprometer a pedir a intercessão de Nossa Senhora. mas ao mesmo tempo, entender que eu preciso fazer o que Jesus me pede. E quando Ele me pede, eu tenho que fazer o melhor, o máximo, e não o mínimo, para eu poder receber, e ter na minha vida este vinho novo, este melhor vinho, esta bênção, esta alegria de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.